Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo. Gostaria de te parabenizar e te agradecer também por ter se tornado membro deste canal. Essa iniciativa foi muito bacana de poder ensinar sobre proteus e ADVPL para a galera, mas para vocês que se tornaram membros, o meu agradecimento especial, porque a galera sempre costuma me chamar de mestre lá, de professor nos comentários, mas assim, eu sou aluno como vocês também e na minha carreira profissional há mais de 13 anos eu contei com a ajuda de muitos profissionais que passaram pela minha vida pelas empresas onde eu trabalhei, então coordenadores, gestores, colegas de trabalho ali, analista sênior, quando eu ainda era júnior ou pleno, então pessoas que compartilharam código comigo, várias pesquisas que eu faço na internet sobre blogs relacionados a ADVPL e SQL, porque pessoal, por mais que você queira, você nunca vai saber tudo, então você às vezes vai se deparar com um problema que você tem que resolver na empresa que você nunca fez e não saber fazer algo é normal da vida, não tem problema nenhum você não saber fazer algo, o importante é você ter calma e começar a fazer as pesquisas, começar a correr atrás da informação e aprender, então eu acredito que foi isso que trouxe vocês a esse canal, em algum momento vocês fizeram alguma pesquisa ali, encontraram um canal, viram as aulas e de repente alguma aula ou outra te ajudou a resolver um problema que você tinha ou você realmente não sabe nada ainda de Proteus, nunca trabalhou com programação ADVPL, mas viu a oportunidade de ter uma mudança de carreira e isso é plenamente possível. Então, fazendo parte do clube de membros, eu espero ajudar vocês um pouco mais, então já tem as aulas gratuitas, mas o clube de membros permite que você tenha contato comigo e eu possa te ajudar com alguma demanda, algum problema que você esteja passando, algum projeto que você precise entregar e você precise ali de uma ajuda extra. Então, eu espero com esse clube de membros poder te dar esse suporte que eu não tenho condições de dar para todos os alunos do curso, aquela grande maioria que está ali só acompanhando as aulas gratuitas, beleza? Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é que mesmo que eu não saiba, então de repente você pode apresentar uma demanda ali, eu vou ser sincero e falar, cara, isso aqui eu nunca vi, não sei, mas vamos pesquisar junto aqui e vamos resolver, tá? Porque tudo, com certeza, que você apresenta relacionado a proteus e linguagem a DVPL. Infelizmente, eu ainda não conheço o TL++, então eu estou correndo atrás aqui para estudar essa linguagem, porque nem TL++ e nem Angular, que a TOTOS desenvolveu um framework chamado POI, então eu estou correndo atrás aqui para aprender isso daí também, porque é importante. Eu estive na semana, na abertura da semana Proteus e eu vi ali que muita coisa já está correndo, a maioria das telas ali são desenvolvidas na linguagem nova, TL++, misturado com o POI, então a gente já não vê mais aquelas telas antigas das novas funcionalidades que estão vindo no RP, que também está vindo recheado de inteligência artificial, então assim, até eu vou ter que correr atrás aqui para aprender coisas novas. Então, mesmo que você apresente alguma demanda ou algo ali que eu não vou saber responder na hora, você não vai ficar sem suporte de maneira alguma, eu sempre vou bater na tecla até descobrir e conseguir resolver o seu problema ou ajudar você a resolver o seu problema. Beleza? Então, fica aqui o meu sincero agradecimento, tá? Porque assim, isso demonstra gratidão, né? A gratidão na vida é a melhor forma de você atrair coisas boas para a sua vida, é exercitar a gratidão. Então, eu sou muito grato por vocês se tornarem membros do canal, assim como eu sei que também vocês são gratos pelo material que eu tenho disponibilizado e que trouxe vocês até esse momento de se tornar membro do canal. Beleza? Não se esqueça, se você se tornou membro, eu preciso que você envie um e-mail lá, porque dependendo do tipo de nível que você escolheu ali, você vai ter acesso ao WhatsApp, então a gente vai poder falar direto ali, né? Você pode mandar mensagem e aí eu vou encaixando isso nos meus horários, obviamente, porque eu também estou dentro de uma empresa, então eu tenho cargo horário a cumprir, eu tenho projetos a entregar, mas sempre tem aquele tempo livre, então antes das 7 da manhã, no horário de almoço, após as 19 horas, então assim, eu tenho família, obviamente, tenho esposa, tenho filhos, tenho os meus estudos, mas vocês, membros do meu canal, acabaram se tornando também uma parte da minha vida profissional, então eu tenho total comprometimento com vocês e prometo que vocês não vão se arrepender de fazer parte dessa membresia, beleza? Então não esquece de mandar um e-mail lá avisando, olha, João, eu me tornei membro do canal e aí eu vou verificar lá qual foi o nível que você escolheu para poder te providenciar tudo que você terá direito, beleza? Então fica aqui o meu muito obrigado, contem comigo sempre, tá? E eu espero que juntos nós possamos evoluir, porque com certeza ensinando a gente aprende demais também, então assim, muitas coisas que eu tive que ensinar eu nem uso no meu dia a dia, mas são coisas que estão estão presentes no sistema, estão presentes na linguagem de ADVPL, SQL, eu vou ensinar vocês também muito sobre Power BI, é muito top você aliar os dados do sistema ao Power BI, você consegue criar relatórios incríveis e assim, eu acredito que a gente vai aprender aí nessa jornada muito, então vocês aprendendo comigo e eu aprendendo demais com vocês. Então, meu muito obrigado, meu forte abraço e vamos crescer juntos aí, vamos decolar aí nessa jornada do conhecimento, beleza? Um abraço, fica com Deus!